Tem mais, tem mais coisa bonita, tem mais gente fazendo trabalhos, peças lindas pelo Brasil todo. Hora do nosso artesanato Eu Que Fiz. E a primeira peça que eu vou compartilhar vem lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Luiz Eduardo Magalhães é o nome do aeroporto aí na Bahia, né? Então, e ela diz o seguinte, Boa tarde, estou enviando foto de trabalhos que eu faço, eu adoro o programa Vida Melhor, não perco um. Adoro as dicas do programa. Este é um kit de cozinha que tem luva, avental, pano de prato e um puxa-saco cozinheiro. Angela Morazki Kanze, que coisa mais linda esse seu trabalho. Gente, vamos encomendar. Angela Morazki com K, Kanze com Z. Entra lá no Face da Angela, curte, compartilha e posso te falar, encomenda. Olha que máximo você com esse kit. E esse kit para apresentar um homem que gosta de cozinhar, não é? E ao máximo, Angela Morazki Kanze. Parabéns, lindo, lindo o seu trabalho, viu? Agora eu vou compartilhar, olha, do Rio Grande do Sul, fui para o Bahia e agora eu vou para o Sul. E o trabalho é da Verona Marli Dierung Rams. Rams? É Rams. Não sei como eu falo. Será que eu estou falando bonitinho o seu nome? Me perdoe, me perdoe se não estiver, tá bom? Mas, Verona, parabéns. Gente, olha a toalhinha que ela faz, o barrado todo em crochê, que coisa mais delicada. E ela fala, Cláudia, desde menina eu faço crochê. Assistir ao Vida Melhor é muito bom. É relaxante e divertido. Beijos. Ela é de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Verona Marli Dierung Rams. Um beijo para você, parabéns pela peça linda. Ficou pouco no vídeo a peça dela, ficou pouco. Segue lá no Facebook. Cadê? Voltou? Não voltou, não. Isso não se faz. Agora sim, igual de tudo equilibradinho. O tempo tem que ser igual para todo mundo, né? Olha que coisa mais linda. Quero que todo mundo entre, compartilhe, encomende. Encomende, assim a gente vai abençoando a vida uma da outra aqui. Porque o nosso artesanato virou família e a gente se protege mesmo. Tchau.